Bom, e o Procon Goiás divulga hoje uma pesquisa de preços sobre os combustíveis e nós vamos adiantar as informações pra você hoje. Eu vou conversar novamente com a Thais Luquezzi. Thais, qual a conclusão do Procon depois desse levantamento? Olha, Sueli, a pesquisa vai ser divulgada nas próximas horas, mas a gente já adianta com exclusividade. A primeira conclusão é com relação à gasolina e ao diesel, não há abusividade. Já com relação ao etanol, há fortes indícios de abuso. A gente vai acompanhar agora algumas informações dessa pesquisa em primeira mão. De acordo com o levantamento, o preço do óleo diesel teve um aumento de quase 20%, variando entre R$ 2,59 e R$ 3,09. O etanol também teve quase 20% de aumento, variando de R$ 2,09 e R$ 2,49. Já a gasolina foi encontrada nos postos, custando entre R$ 3,19 e R$ 3,49, variação de 9%. Olha, a variação, o aumento médio da gasolina foi de R$ 0,23 e o aumento médio do etanol foi de R$ 0,17. A gente vai conversar agora com o Gleidson Tomás, que é gerente de pesquisa do PROCON, e vai explicar como é que essa pesquisa foi feita, como é que foi feita essa conclusão. Bom dia. Bom dia. Bom, na realidade, nós estamos fazendo esse monitoramento desde novembro, e nós comparamos esses preços que foram praticados agora nos primeiros 10 dias de fevereiro com o último levantamento realizado no dia 26 de janeiro, logo após o aumento do PIS e COFINS pelo governo federal. E como ele estava prevendo esse percentual de reajuste em torno de R$ 0,20 na gasolina e R$ 0,15 no diesel, vale ressaltar que esses valores são valores previstos para sair da refinaria. Então, de acordo com as análises feitas pelo PROCON, com relação a exclusivamente esses dois produtos, não foram identificados indícios de irregularidade. Agora, chama a atenção com relação ao etanol. Por que há esses indícios de abuso? O que vai ser feito com relação a isso? Bom, na realidade, era sim esperado um reajuste no etanol, posteriormente, até porque com a demanda por esse produto, ao invés da gasolina, que teria aí aumentado, é natural essa elevação. Mas não agora? Não agora. O que ocorreu foi que, simultaneamente, há aumento da gasolina e do diesel, ocorreu também o aumento do etanol. Então, esse vai ser o foco do PROCON para investigar. Nós não podemos, irresponsavelmente, afirmar de imediato que houve reajuste de forma abusiva e já autuar esse estabelecimento. Então, todos esses 65 postos de combustíveis estão sendo notificados a partir de hoje para apresentar, junto ao PROCON, no prazo de até 10 dias, toda a documentação relativa à compra desse produto junto à distribuidora. E, justamente, para facilitar essas análises e cruzar as informações, também estamos notificando as usinas para prestar esclarecimentos com relação às vendas desses produtos para as distribuidoras e das distribuidoras para os postos de combustíveis. Bom, e isso vai ser feito aí nos próximos dias? Eles já estão sendo notificados agora? Sim, estão sendo notificados, estarão a esse prazo de 10 dias. E vale ressaltar também que, sendo identificada essa abusividade com relação ao etanol, além da aplicação de multa pelo PROCON Goiás, nós também estamos estudando outras alternativas, como inclusive a propor uma ação no Poder Judiciário, uma ação civil pública, para fazer com que esses preços retornem aos patamares de preços que eram praticados antes desse reajuste que foi praticado aí no dia 12 de fevereiro. Então, vale ressaltar que essa análise é com relação a fevereiro ou janeiro? Bom, essa análise foi verificada os preços praticados no dia 10 e 11 de fevereiro, que foi logo após esse reajuste autorizado pelo governo federal, comparado com o levantamento que foi feito no dia 26 de janeiro, quando não era, os preços ainda estavam sem esse reajuste. Ok, muito obrigada pelas suas informações e a gente vai continuar acompanhando aí essa pesquisa. Suelen, eu volto com você. É, esse levantamento vai ajudar muito os motoristas até a escolherem na hora de abastecer o veículo, até porque esse aumento pesou muito no bolso de todo mundo.